Música Música Oi! Nós somos a banda Audioterapia Ei! Meu Deus, o Henrique Rio, quero Música Isso, agora pula! Quantas músicas vocês já tem gravadas? Está gravado, a gente tem um CD, um tempo, e agora a gente está gravando o outro. CD, de quanto tempo tem a banda? Desde 2006, comigo desde 2006. Ela tinha uma formação no começo, daí agora foi mudando, só sobrou eu e o Thiago. Da formação antiga? É só eu. Daí, a gente viu o Borba tocando e foi convidar ele. A gente viu o Thiago tocando e foi convidar ele também. E assim por diante. A gente vai vendo alguém tocando e vai convidar. Quando a gente começa a compor, a gente não tem nada definido, um formato pronto. A gente deixa a música influindo, vai vendo onde a gente vai dar. A gente vai descobrindo a música à medida que a gente vai fazendo ela. E funciona para nós, a gente gosta de compor assim. A nossa música não é feita baseada numa ideia, numa opinião. Muito menos que uma forma calculada. Ela é feita de dentro para fora. A gente se inspira muito no nosso dia a dia, nas reflexões. A gente toma assim como base as reflexões sobre nós mesmos e sobre tudo que nos rodeia. Acho que essa é a melhor maneira, pelo menos a melhor maneira que a gente encontrou de fazer uma música com essência, não uma música vazia. A gente quer realmente passar alguma coisa. A gente quer passar o conhecimento, tudo isso que a gente está aprendendo, a gente quer passar adiante. A gente quer passar o conhecimento tanto nos amigos e os nossos membros e os nossos membros, A gente quer passar um atalha, ambos eles ficam fortes para melhorar, A gente quer passar um atalha, dois obras de bebida, dois quadros, E dois anos três usar a música lässtos para magra e Graciegie, Desde que eu escutei alguém tocar uma guitarra na minha frente, eu já sabia o que eu ia fazer, dali pra frente, eu tinha escolhido a minha condição. Tive que seguir por outros caminhos, não, era muito novo, não tinha como enfrentar os pais, por exemplo, a gente espera coisas do nosso filho, e ali eu já sabia o que eu queria ser, mas não tive oportunidade, fiz uma faculdade e tal, larguei, não adianta, não consigo ficar fora da música, a gente sabe que a gente tem um caminho longo ainda pela frente, a música é um caminho complicado, nada mais quando tu quer mostrar algo diferente, mas ainda assim é a confiança, a confiança de que a gente tem, a gente sabe que tem algo pra dizer. Comenta a agenda de autógrafo, de show, de show. Agenda de show, autógrafo eu tinha que fazer hoje. Eu já dei um. Mas de show, de autógrafo, sim, tá bom? Não, agora a gente resolveu dar uma parada com a turnê, porque a gente já tá fazendo isso na estrada. A gente tá em estúdio. É, agora a gente tá em estúdio. A gente tá em estúdio. E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acho que só tem chance Se tratando de banda independente Aqueles que tem Que fazem aquilo Com muita paixão Banda independente Só consegue chegar onde as outras bandas Eu chego Se elas tiverem o dobro Da força de vontade Se vocês pudessem fazer Algum pedido para alguém Que possa dar oportunidade para a banda O que vocês pediriam? Coloquem a gente no Rock in Rio A gente nunca vai desistir Porque é isso que a gente gosta de fazer É isso que a gente sabe fazer de melhor E isso nunca vai Isso nunca vai deixar de existir Dentro da gente principalmente E o Rock in Rio Com certeza É o melhor lugar que a gente conhece Para se mostrar na prática E que por enquanto Com esses vídeos A gente só tem como mostrar na teoria Vocês tirem as suas próprias conclusões Se a gente merece ou não Mas eu acredito que a gente merece Valeu Obrigado